Tá querendo construir ou reformar, mas tá caro pra chuchu, né? Ai, Ralf, não fala não! Pois é, com o aumento do preço e dos materiais na construção civil, realmente tem hora que dá uma desanimada. Mas saiba que dá sim pra você fazer pequenos ajustes, algumas mudanças em algumas coisas que você vai escolher na sua obra, que te trazem uma economia o quê? Gritante! E no vídeo de hoje eu separei aqui sete itens pra você, pra te ajudar aí a conseguir uma economia na sua obra, na sua decoração. Então vem comigo que hoje vai sobrar dinheiro, hein? Fala pessoal, tudo bom? Construir ou reformar realmente não é um negócio barato, independente do momento que a gente tá vivendo. Só que agora realmente as coisas estão muito mais caras do que o normal. Você tem itens que estão mais do que o dobro do preço do que eles costumam ter aí no mercado. E pra nossa obra, nosso sonho caber no nosso bolso, muitas vezes temos que fazer alguns ajustes mesmo. E é por isso que hoje eu separei sete itens aqui pra te ajudar a fazer essas mudanças, sem frustrar você aí com o seu sonho, com aquilo tudo que você quer, mas ainda assim sendo viável pro orçamento que você tem. Só antes de mais nada, eu quero te pedir, por favor, pra você deixar um like aqui embaixo, deixa um joinha, isso ajuda muito esse vídeo a chegar pra mais pessoas aqui no YouTube, pra mais gente conseguir ter economia nas suas obras. E se você também puder compartilhar esse conteúdo com algum amigo ou amiga que possa precisar dessas informações, vai ser muito legal. Agora se você puder me ajudar, eu te agradeceria do fundo do coração se você pudesse se inscrever aqui no canal. É muito importante pra gente, faz nosso canal crescer, incentiva a gente a trazer vídeo toda semana pra vocês, tá bom? Com o item número 1 que você pode economizar na sua obra, vamos falar sobre os pisos de modo geral. Pra começar, vamos falar da técnica chamada piso sobre piso, que nada mais é do que você colar um revestimento em cima de outro já existente. Tanto, né, no piso, como o nome já diz, mas também pode ser colado na parede. Isso faz você, pessoal, ganhar muito mais tempo na sua obra. Porque pensa só, se você vai fazer uma reforma, se você tivesse que quebrar, tirar todos os revestimentos, você teria que não só ter a parte ali da quebra, né, mas você também teria que fazer a regularização dessa superfície com o contrapiso, ou então com o reboco, pra depois, dependendo do cômodo, você tem que fazer uma impermeabilização pra aí sim você colar um novo revestimento. E nisso aí, além de você ter muito mais tempo pra ser executado, você tem mais custo com mão de obra, você tem custo com caçamba pra ficar tirando empulho. Enfim, o piso sobre piso é uma forma de você agilizar todo esse processo, mas você tem que tomar alguns cuidados. O primeiro deles é utilizar a argamassa certa pra você colar esse revestimento. Muita gente pega e quer colar um piso sobre piso usando uma argamassa AC3. Não faça isso. Argamassa certa se chama exatamente piso sobre piso, pra você não ter esse tipo de problema, tá? No caso de paredes, às vezes você tem que picotar esse revestimento que já existe, ou até mesmo fazer um lixamento dele pra você ter mais aderência na hora de colar um revestimento em cima do outro. Se você já fez aí na sua casa o piso sobre piso, ou conhece alguém que um dia falou pra você, ah, já soltou aqui em casa, provavelmente isso aconteceu porque ou a pessoa não utilizou o material correto, ou foi executado de forma errada, tá bom? Outro cuidado que você tem que ter é em relação aos níveis de cada um dos ambientes. Porque querendo ou não, você tá colocando um piso em cima de outro piso, então você tem ali a argamassa, tem o piso, tem uma espessurazinha a mais. E isso vai interferir às vezes na abertura de uma porta, ou até mesmo você vai ter que ajustar a altura de um ralo ou do vaso sanitário. Enfim, tudo isso aí é possível de fazer, tá? Dá pra fazer esses ajustes na sua obra, é só você ter esse cuidado na hora de executar. Eu já fiz um vídeo bem completinho sobre piso sobre piso, com vantagens, desvantagens e todos esses cuidados aí. Se você quiser dar uma olhadinha, esse vídeo vai ficar aqui no card e aqui embaixo na descrição. Também é interessante você verificar se no seu condomínio, se é um prédio, se é permitido, né, colar um revestimento em cima do outro por questões estruturais. Ainda no item 1, uma outra dica pra você economizar nos pisos da sua casa é você escolher pisos de segunda linha. Olha só, quando você vai comprar um porcelanato, você tem porcelanato tipo A, tipo B e tipo C. O tipo A é aquele que tem a melhor qualidade, é o que menos tem defeitos, tá? Já o tipo C são os pisos que geralmente vão ter um pouquinho mais de defeito, é um riscozinho, uma tonalidade diferente, é uma manchinha aqui e ali. E os pisos tipo B são os que estão intermediários, né, entre o A e o C. Por que eu tô te dizendo isso? Pisos de segunda linha geralmente são mais baratos e você pode utilizar esses pisos pra áreas não muito nobres da sua casa. Às vezes é um piso de um quintal, da parte do fundo da sua casa, de um depósito, de uma dispensa, enfim, de alguma coisa assim que pra você não teria tanto problema se tiver algum defeitozinho. Ou ainda, se você tem um quarto que é muito pequenininho, que tem vários móveis ali em cima que vão tapar seu piso, até um tapete, né? Ah, eu vou botar um piso com defeito no meu quarto? Você tá doido? É só uma coisa pra você pensar, jovem gafanhoto. Mas se vai te incomodar, tenta focar pelo menos nesses ambientes menos nobres que você com certeza vai conseguir uma economia bem considerável aí na sua casa. Outra forma ainda no item 1 pra você economizar nessa parte de pisos da sua casa é colocar o mesmo piso na casa toda. Porque aí você acaba evitando de colocar o quê? As soleiras, que são de pedra geralmente, e elas têm ali um custo, né? Então se é um item a menos que você tem que comprar, é um valor que você deixa de gastar. E se eu não comprar nada, a economia é muito maior? Sim, jovem gafanhoto. Mas aí você vai ficar sem piso. A menos que você queira utilizar, por exemplo, um cimento queimado, que nada mais é do que um contrapiso sarrafiado. Que também é uma forma de você conseguir boas economias, tá? Só deixando claro que ele tem ali a porosidade dele, ele pode trincar, ele pode manchar com o passar do tempo. Se essa rusticidade do piso não te incomodar, é uma ótima forma pra você economizar sim. Mas se você não for optar de colocar soleiras, toma muito cuidado com os recortes que vão acontecer aí na sua paginação. Porque aí você vai perder um pouco do controle de onde esse piso começa e termina nos outros cômodos da casa, tá? Você pode começar com ele bonitinho na sua sala. Mas quando chega lá no seu quarto, ele pode estar com um filetinho pequenininho no cantinho da parede, que pode não ser tão legal assim. Então é interessante que no seu projeto, seu arquiteto, seu designer aí, ele vai botar um piso, às vezes, um pouquinho maior ou um pouquinho menor pra controlar essa paginação e você não ter esse problema. Tem um vídeo aqui que eu falo certinho todas as coisas que você precisa pensar aí se vai colocar o mesmo piso na casa toda ou não. Porque esse vídeo tá aqui em cima e aqui embaixo na descrição, tá? Segundo item aqui pra você economizar na sua obra, na sua construção, na sua decoração de modo geral, tem a ver com as fachadas. Você já ouviu falar na monocapa? Opa! Saúde, Ralf! Saúde o quê, rapaz? É o nome do revestimento, é uma argamassa decorativa. Ela pode ser utilizada em cima da sua própria alvenaria e ela substitui todas aquelas etapas, por exemplo, de chapisco, de embolso, de reboco, preparação e de pintura que você vai ter. Porque ela pode se tornar o próprio acabamento final ali da sua parede. Tem várias cores que você pode encontrar e até mesmo algumas com texturas. Vai depender muito do seu gosto, né? E o mais interessante é que por ela ser tão prática assim, você ganha muito mais tempo na sua obra. E acaba economizando não só em material, mas em mão de obra também. Uma outra forma de você economizar ainda na fachada é que, geralmente, quando a gente faz uma pintura externa, você tem ali a aplicação de um selador, né? E depois você passa a tinta. Mas também existem alguns seladores aí no mercado que, dependendo do número de demãos que você dá, ela mesma pode ser o aspecto final que vai dar na sua fachada. Às vezes, com duas, três demãos ali daquele selador, aplicando com um rolinho, ela fica com um aspecto de textura e você nem precisa gastar com tinta depois. Ótima forma de você economizar. Só essas dicas até agora já valeram uma boa economia pra você, hein? É verdade. E vale também um likezinho no vídeo se você não deu ainda, hein? Terceiro item aqui pra você economizar na sua obra e esse aqui tem um pouco a ver com decoração, que é você utilizar um rodapé de EVA. Muitas vezes na nossa decoração, nós queremos aquele rodapé meio que em réguazinha, branquinho, né? Só que aí você tem várias opções. Uma delas, uma das mais resistentes, e a que eu gosto muito também, é a de poliexireno. Só que, às vezes, ela é um pouco mais cara. Você tem outras opções, como, por exemplo, de MDF. Só que ela também é um pouco mais frágil em relação à umidade. Pode estufar se cair água ali. Tem opções também de gesso, que são mais baratas, mas também são mais frágeis. Se você bater uma vassoura ali, pode trincar. A menos que você misture ali com cimento pra deixá-la mais resistente. Mas nós também temos aqui a opção com EVA, que é uma ótima opção pra quem precisa economizar. Dá até pra você comprar na internet alguns modelos que são autocolantes e você mesmo pode aplicar na sua casa. Legal também que elas são flexíveis e elas se adaptam à sua parede. Então, se você tem uma parede curva, se você tem uma parede que tá com alguma irregularidade, ela vai se adaptando ali e melhorando e muito o acabamento que você vai ter. Ela é resistente, é lavável, pode ser colocada em áreas úmidas e áreas secas da sua casa. Tem algumas que já vêm com várias cores. E você também pode pintar se você achar interessante. Além do preço dela ser acessível, você também tem modelos de sobrepor. Aqueles que você coloca em cima de um rodapé já existente, pra você não ter que demolir ou ter essa parte de entulho, de quebra-quebra na sua casa. Rapaz, mas que negócio legal esse, hein? Já fiz um vídeo mais antigo aqui no canal falando sobre rodapé de EVA, que se você quiser dar uma olhadinha também, tá aqui em cima e aqui na descrição. E o legal é que você não precisa aplicar só em rodapé, pessoal. Dá pra fazer roda meio, roda teto e até mesmo uma coisa que tá sendo muito usada hoje em dia é aplicar como se fosse um ripado, onde você coloca na sua parede, pode criar algumas molduras e até pintar depois que fica muito interessante e barato. Quarto item pra você economizar aqui na sua obra, e esse também tem a ver com decoração, tá ligado à roda banca da sua cozinha. Sabe aquele revestimento que você tem ali em cima da sua bancada? Que geralmente, pessoal, o revestimento que você precisa realmente ter na sua cozinha é só ali. As outras paredes podem até receber massa acrílica e pintura acrílica depois. Mas não tô nem citando esse item aqui pra vocês, que eu já até fiz vídeo no canal e tal, também tá aqui na descrição se você quiser dar uma olhada, pra não ter que revestir cozinha e banheiro todo, é uma forma de economizar. Mas aqui na roda banca, eu quero te dar algumas opções pra você economizar na sua construção. Uma delas é você fazer o próprio revestimento aí do piso sobre piso. Se você quiser mudar a cara dele ali, sem realmente ter muito quebra-quebra, é uma opção. Mas aí você tem os custos do revestimento, né? Outra forma de você fazer isso é aplicando ali alguns adesivos vinílicos, fazendo um envelopamento da sua roda banca. Essa tem sido uma prática muito utilizada aí pra pessoas que estão buscando economia na obra, tá? Elas são bem rápidas e baratas de fazer. É lógico que elas não têm a mesma durabilidade que você teria de um revestimento cerâmico ou de um porcelanato, mas também são muito fáceis depois de você aplicar um outro por cima. Dá até pra você mudar a cara da sua roda banca, eventualmente, se você enjoar. Também dá pra aplicar fórmicas, aquele mesmo acabamento que a gente coloca em cima de MDF, sabe? Também fica bem interessante. Ou até mesmo colocar pastilhas adesivas, se você gostar desse tipo de acabamento. Agora, se você quer simplesmente mudar a cor do revestimento que você tem na sua roda banca, também é possível fazer uma pintura, utilizando tinta epóxi. Nesse caso, você não vai mudar, né, o formato do revestimento, mas também você bota na cor que você quiser. Essas cores também podem ser mudadas depois, é fácil de fazer manutenção, não tem quebra-quebra, não tem muita sujeira. E se você gosta de botar a mão na massa nas coisas, você mesmo pode pintar também. Só que nesse caso, você tem que tomar um certo cuidado, ver as instruções desse tipo de tinta, tem o formato de diluição, aquela coisa toda. Tem até um rolo que ele é específico pra tinta epóxi, que ele é um pouquinho mais fino. E você pode utilizar essa solução não só na roda banca, tá? Se você quiser pintar a cozinha toda, se tem revestimento nas outras paredes, você pode fazer. Você pode fazer isso também no banheiro, pode fazer numa lavanderia, uma área de serviço, enfim, é o mesmo conceito, tá? Quinto item aqui pra você economizar na sua obra, e agora nós vamos falar das bancadas. Geralmente, quando a gente faz bancada de cozinha, de banheiro, a primeira coisa que a gente pensa é em botar uma pedra, né? Que elas realmente têm ali uma durabilidade legal, elas têm ali um custo-benefício, que realmente é bom pra esse tipo de lugar, só que existem algumas outras opções. Quando a gente fala de pedra, pessoal, geralmente a que mais é utilizada aqui no Brasil é o granito. E você tem granitos que são mais baratos, e outros que são bem mais caros, tem quase um preço de um quarto. Então, falar do granito realmente tem uma oscilação muito grande. Mas, além do granito, outras opções mais baratas pra você utilizar são as seguintes. Você pode fazer uma bancada feita de ardósia, que também é um tipo de pedra natural, e ela é bastante resistente ao calor, também não tem tanta absorção assim em relação à umidade, você pode impermeabilizá-la, deixá-la mais resistente a manchas. Só tomar cuidado pra você não colocar nenhum modelo que tenha muitos ressaltos, né? Pra não ficar acumulando ali sujeira, gordura e tudo mais. E cuidado também que ela tem uma certa facilidade pra riscar. Tenta sempre botar uma tábua de corte ali em cima, que você vai aumentar muito a vida útil da sua bancada. Outro tipo de bancada aqui, que é mais barato pra você fazer, são as bancadas feitas de concreto. Só cuidado que elas têm sim uma certa porosidade, então você tem que fazer uma impermeabilização nela pra evitar manchas, tá? Ela também pode soltar algumas lasquinhas ali, se você tem hábito de ficar manuseando o alimento de cima dela. Como o pessoal que gosta de preparar uma massa de pizza, ou alguma coisa assim. Eu te aconselho que você sempre utilize ali uma tábua, ou alguma coisa do tipo. Ou até mesmo um tampo de vidro, que você pode botar em um cantinho da sua bancada, pra fazer esse tipo de coisa em cima desse tampo. Outro tipo de bancada mais barata, que você pode utilizar na sua casa, são as bancadas feitas de madeira, que podem servir tanto pra banheiro, como também pra cozinha. Só que como madeira tem uma certa sensibilidade, você tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Principalmente na cozinha. A começar pelo tipo de madeira que você vai utilizar. Espécies aí que são muito utilizadas, são carvalho, nogueira, ipê, peroba rosa. Tem a madeira teca também, que é muito utilizada nessa finalidade, porque ela é resistente à umidade. Mas obviamente que você também tem que fazer um tratamento ali, com verniz ou com stent. Já fiz um vídeo aqui explicando, como que você escolhe verniz, como que você escolhe stent, que eu também vou deixar aqui em cima no card, e aqui na descrição pra você. E você pode sim colocar essas bancadas de madeira, com cooktop, tá pessoal? Só precisa utilizar ali uma fita isolante térmica. Além dessas opções que eu acabei de te falar, você pode simplesmente revitalizar, uma bancada que você já tenha. Um granito, alguma coisa que você não está gostando mais, dá pra você criar uma cara completamente nova pra ela. Por exemplo, utilizando uma resina epóxi, ou popularmente conhecida como porcelanato líquido. Dá pra criar inúmeras texturas em cima dela, pessoal. Desenhos, imitar mármore e várias outras coisas. É um tipo de bancada trabalhosa de fazer, tá? Você precisa de uma mão de obra bem especializada pra conseguir, mas não é um acabamento caro. Mas saiba que sim, ela pode manchar dependendo do que você deixa cair em cima da bancada. Se for um vinho, um limão, alguma coisa assim, com o tempo pode ir danificando sim. Qualquer pedra, se você quiser manter a vida útil dela, sempre bota uma tábua de corte em cima. Bota ali um apoiador de panela quente, aquela coisa toda, que aí você vai ter essa bancada com uma vida útil muito maior. Outra forma de você gastar pouco e mudar completamente a cara de uma bancada que você já tem, é fazendo um envelopamento dessa bancada com adesivo. Esses modelos de adesivo têm que ser um pouco mais grossos e com uma camada protetora, tá? E é óbvio que eles também não têm a mesma vida útil de uma pedra convencional. Só que eles são baratos, e é fácil de você reaplicar depois de alguns anos, se você tiver algum dano em cima dele. Tem vídeo aqui no canal também sobre envelopamento, não só de bancadas, mas de móveis e eletrodomésticos, que também tá aqui na descrição pra você ver depois, se você quiser. E item número 6 pra você economizar, e esse daqui é uma coisa muito simples de fazer e que pode mudar completamente a cara de um ambiente aí na sua decoração, que é destacar alguma parede aí de um cômodo da sua casa com pinturas setorizadas. Isso mesmo, aquelas que você tem alguns desenhos geométricos, ou pode ser uma pintura meia parede também, funciona super bem. Pode ter desenho ali de um círculo, de um triângulo, enfim, de várias figuras. É muito mais barato fazer isso do que você colar um revestimento, colocar um painel, ou até mesmo um papel de parede. Você pode colocar uma pintura dessa, ao invés de colocar uma cabeceira de cama. Tomar cuidado pra você não encher todas as paredes com figuras assim, tá? Tenta destacar uma ou outra ali, às vezes uma aresta entre dois ambientes, que aí funciona super bem. Pra fecharmos o vídeo de hoje, o item número 7, pra você economizar aqui na sua obra, na sua decoração, tem a ver com os móveis. Tem um monte de material que você pode utilizar pra fazer móveis na sua casa, pessoal. Desde aramados, que você já compra pronto pra fazer os seus closets, ou até mesmo tubos de PVC, serralheria, tudo que possa fazer você economizar na sua marcenaria. Também tem possibilidade de você fazer armários feitos de alvenaria, que dá pra fazer também cama, dá pra fazer sofá, dá pra fazer várias coisas, tá? E tem uma tendência muito grande hoje em dia também, de se fazer armários feitos de gesso acartonado, principalmente pra closets. Mas como eles são fáceis de serem moldados, você pode fazer até mesmo painel de televisão, hacks e tudo mais. Se você gosta de uma pegada mais rústica, industrial, alguma coisa assim, também dá pra utilizar caixotes, pallets, que você acaba gastando bem pouco. Também tem os móveis feitos de compensado, que dá pra você economizar bastante na sua marcenaria, até mesmo uma pegada mais minimalista. Mas Ralf, esse aí não são aqueles negócios que botam em tapume de obra, não? Então, tem vários tipos de compensado, joga no gafanhoto. Tem esses aí que são bem baratinhos mesmo, que são usados só pra fazer tapume de obra, mas tem alguns que são tão resistentes, que são feitos até mesmo pra caixaria, pra concretagem nas obras. Então, assim, depende muito do modelo que você tá escolhendo, mas é uma forma, sim, de você economizar na sua marcenaria. Obviamente que fazendo os tratamentos adequados aí, pra você não ter problema com cupim e tudo mais. Uma outra forma de você economizar na sua marcenaria, é utilizar móveis modulados, ao invés de móveis planejados. Já fiz um vídeo também, bem completinho, comparando cada um dos dois, que vai estar aqui na descrição. Mas, de modo geral, os móveis modulados, são aqueles que são feitos em módulos. Eles são feitos meio que em escala. E você tem ali tamanhos meio que padrão, pra seguir pro seu projeto. Já os móveis planejados, são aqueles que são feitos sob medida, pra cada cantinho que você tem na sua casa. Por ele ser mais artesanal mesmo, uma coisa realmente sob medida, ele acaba sendo mais caro. Então, se você optar pelos móveis modulados, aqueles que são feitos em módulos, você acaba conseguindo economia, se você não se incomodar, de às vezes o móvel não ficar direitinho no tamanho todo ali da sua parede, ficar uma beiradinha sobrando, que às vezes você vai colocar ali um acabamento de marcenaria só pra realmente tapar aquele buraco. Enfim, é uma ótima forma de você conseguir boa economia, tá? Agora, se esses cantinhos sobrando forem te incomodar, tenta colocar esses móveis em alguns ambientes onde talvez isso não grite tanto pra você, como, por exemplo, um closet, um depósito, uma lavanderia. E deixa os móveis planejados, que são os mais caros, às vezes pra uma sala, pra uma cozinha, se isso te incomodar. Mas, assim, uma dica que eu sempre vou te dar aqui é o seguinte, faça sempre um planejamento, faça um projeto baseado no custo que você tem pra investir naquela obra, naquela reforma, naquela decoração. Vira lá pro seu arquiteto, seu designer, e fala abertamente qual o orçamento que você tem pra gastar. Porque, assim, ele tem que elaborar, é obrigação dele, né, elaborar um projeto baseado naquele orçamento que você tem. Já aconteceu comigo, do cliente, às vezes, blefar, né, de ter medo de eu botar coisas muito caras num projeto, me passar um orçamento pra eu fazer aquele projeto, eu pensar numa coisa, e ele ficar frustrado. E falar assim, poxa, mas ficou muito simples e tal, aí depois ele abriu o jogo, não, mas eu posso gastar um pouco a mais. Aí eu ia lá, fazia outro projeto, ah, agora eu gostei, Ralf. Então, assim, joga limpo sempre com o seu profissional pra ele realmente pensar naquilo que você, enfim, vai ficar feliz de ter. Lembrando que é sempre obrigação de um bom profissional seguir o orçamento que o cliente dele tem, tá bom? E, assim, tem vários outros itens, não só esses sete aqui pra você economizar na sua obra, tá? Eu só separei esses aqui porque senão o vídeo fica muito grande e tem sempre alguém que briga comigo nos comentários aqui quando o vídeo fica grande demais. Me diz aí nos comentários, alguns desses itens aqui você já utilizou? Conseguiu uma economia legal? Ou então tem algum que eu não citei aqui que você quer dividir com a galera? Com certeza você vai estar ajudando quem está pesquisando sobre esse assunto, já que todo mundo está precisando economizar dinheiro em obra. Não esquece de compartilhar esse vídeo não, porque eu tenho certeza também que pode ajudar muita gente. Muito obrigado de coração você que chegou aqui até o final, deixa um like, tá? Isso aqui ajuda muito, contribui aqui com o nosso trabalho, se inscreve também, é um baita incentivo pra gente fazer vídeo toda semana e lembre-se sempre valorize o seu sonho, contrate um arquiteto, grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!